E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, mais uma informação aí sobre um luto. Carlinhos Maia sofre uma dura perda e vem a público dar a notícia devastadora sobre o seu maior coração. Olha só, Carlinhos Maia interrompeu uma live que fazia em seu perfil do Instagram, quando recebeu uma terrível notícia. O digital influencer, que é conhecido em todo o Brasil e que possui milhões de fãs e seguidores, mais uma vez foi tomada pela dor de uma perda irreparável. Pois é, morreu o seu sogro, pai de seu marido, o também digital influencer Lucas Guimarães. Em seu perfil, ele comunicou aos seus seguidores o que tinha acabado de acontecer. Ele estava com seus cunhados e com o marido. Fazia uma transmissão descontraída quando ficaram sabendo da partida de Leôncio. A live acontecia na casa de Carlinhos Maia. Estavam presentes Lucas, seu irmão e alguns convidados. O digital influencer encerrou a mensagem pedindo orações para o seu marido e para todos os seus familiares e afirmou que todos estavam sofrendo muito com a dor de Leôncio. Olha só, pessoal, que triste notícia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe aí se você conhece esse artista e também deixe suas mensagens de condolência. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.